Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu fiz um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, que eu vou ensinar vocês como que faz essas forminhas aqui, ó, tá vendo? Pra docinhos, pra festas infantis ou qualquer tipo de festa. Olha que linda que ela fica, ó. Uma rosa, tá vendo? Pra você fazer essas forminhas, o que você vai precisar? Você vai precisar de um molde, tá? Você pega e desenha uma flor dessa numa folha de A4. Essa aqui, ela tem mais ou menos o tamanho do dorso da mão, ó, da palma da mão, tá? Você vai desenhar um molde desse tamanho, nessa flor. Aí você vai precisar de uma tesoura, eu prefiro a pequena, tá? Mas se você não tiver essa pequenininha, você pode utilizar a maior. Então você vai precisar de uma tesoura. Vai precisar de papel crepom. Esses papel crepom você compra em qualquer tipo de papelaria, ou às vezes até em mercado tem. Ele custa, aqui em Curitiba eu paguei 2,20 cada folha, só que ela vem um monte. Eu agora eu joguei fora, não sei quantos metros tem, mas ela vem um monte de papel. Aí você vai precisar de uma caneta, qualquer caneta. Vai precisar de um copinho desse aqui, ó, de remédio. Você utiliza aquele maior. Esse aqui é de 15ml, mas pode ser um de 10ml também, tá? E vai precisar de um vidrinho qualquer, tá? Que entre dentro desse copinho. Só que ele precisa entrar e ficar folgado. Ele não pode entrar com pressão. Ele tem que ficar folgadinho, porque depois vai amassar a folhinha aqui, tá? Aí você tendo tudo isso, você vai pegar aqui seu papel crepom. Você vai dobrar ele somente uma vez, ó. Ele tá assim, tá? Ó, a folha tá assim. Aí você simplesmente vai dobrar ele uma vez aqui, assim, ó. Você vai dobrar no tamanho da sua flor. Você pega a sua florzinha e coloca aqui em cima pra ver se deu mais ou menos o tamanho certo, tá? Que você dobrou aqui. Ele tem que dar certinho assim, ó, em cima. Tá? Aí você pega a tesoura e corta esse papel aqui aonde você dobrou. Nessa hora a tesoura grande é legal porque ela vai bem mais rápido do que a tesoura pequenininha. Aí você cortando, você vai pegar essa flor, vai deixá-la aqui dentro pra você ter noção de como você vai dobrar o papel. Ó. Você deixa ela bem assim, certinha. Aí você pega e vira o papel aqui, ó. Pra dar certo no tamanho da flor. Tá vendo? Ela dobrou, ficou bem certinho aqui, ó. Cabe a flor em cima de onde foi dobrado, ó. Aí você vai fazer várias dobras dessa. Deixa eu virar assim que eu acho que fica melhor pra mim. Você vai ficar fazendo várias dobras dessa até acabar seu papel. Sempre no mesmo tamanho. Ó, aqui não dá mais uma dobra, então você pega e corta esse restante aqui. Aí você vai pegar seu molde, vai colocar aqui em cima e vai desenhar essa flor aqui em cima. Você vai pegar a caneta e vai passar por volta dessa flor, tá? Ó, vocês não vão conseguir ver, porque eu desenhei aqui com caneta vermelha, então não aparece. Aí nessas horas é legal a tesoura pequena, porque a grande ela fica um pouco ruim pra você cortar. Aí você vai pegar a tesoura e vai cortar, tá? Em volta aqui de onde você riscou. Vai cortar conforme a flor foi riscada. Você vai acabar desenhando uma flor e pronto. Aí você cortando, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ficou a flor. Só que aqui tem vários papéis. Então você tem que pegar no mínimo quatro papelzinhos desses pra poder fazer a tua forminha, tá? Porque se você pegar menos de quatro, ela vai ficar uma forminha muito mole, tá? Aí você monta, você pode pôr do jeito que você quiser. Ou você pode pôr ela exatamente assim como está, ou você pode sobrepor. Tipo, você pega e põe assim, ó. Uma em cima dos... do que tá faltando. Eu fiz dos dois jeitos e dos dois jeitos ficou legais. Tá? Aí você pega quatro. Ó, aqui tem quatro papéis. Pegou quatro papelzinhos, você vai pegar o copinho de remédio, tá? E vai pôr mais ou menos... mais ou menos não. Você tem que pôr bem no meio aqui da flor, ó. Colocou no meio da flor o potinho? Aí você vai virar essa flor, vai pegar esse vidrinho de remédio e vai apertar aqui dentro do vidrinho, ó. Tá vendo? Ela vai entrar aqui dentro do vidrinho, ó. Por isso que eu falei que o vidrinho, ele tem que ficar... não pode entrar... ele tem que entrar folgado dentro do copinho. Ó. Simplesmente a flor entrou dentro do copinho. Aí você tira a flor e arruma ela. Ó, se dá uma... se abre ela um pouquinho. Tá vendo como que fica? Essas forminhas, eu vi aqui em Curitiba, elas vêm numa caixinha. Eu não sei quantas que vêm. A quantidade delas. Mas... ela tá em torno de 12 reais, tá? Cada uma. Então é uma coisa que eu acho super caro pra você comprar e depois ter que jogar fora. Então se você fizer sozinha, assim, com o crepom, você paga muito baratinho. Porque é um real o crepom. Então dá pra você fazer com um único crepom, dá pra você fazer umas 10, 12 forminhas. Então lá rende um monte. Tá vendo? Que legal que fica e que rápido que é de fazer. Olha aqui. Fiz várias aqui, ó. Esse aqui eu tô fazendo pro aniversário da Júlia também. Que eu quero... além das forminhas que eu tenho da Minnie, eu vou colocar umas dessas. Então ela fica muito charmosa. Você pode fazer com... você pode pegar o papel crepom que você quiser, de qualquer cor. Você pode colocar coloridas também, branco, rosa, de acordo com o tema da sua festa. Tá? Então é super fácil, super rápido de fazer e super econômico. Espero que vocês tenham gostado, tá? E um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E um beijo... É muito bonito...